Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Hoje eu estou com a Jericho 941 da IY, uma pistola famosíssima israelense, provavelmente você já deve ter visto sobre ela. Aqui no Brasil já se encontra, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você encontra ele na casa dos 14 a 15, caríssimo sim, portada né? O YouTube está me restringindo quanto a alguns testes de tiro, então eu estou colocando tudo no Instagram do canal, se você quiser ver o teste dela já entra lá, mas aqui eu vou fazer a análise. Então vamos iniciar aqui pela maleta né pessoal, como que ela vem? Olha uma maletona bonita, bem robusta e com símbolo, Made in Israel, cara, israelense é muito fera, vem com 3 carregadores com capacidade de 16 tiros, ficando ali com 16 mais 1, um carregador bem simples né, mas dá para ver que é bem resistente, bem robusto, nada assim de especial, não tem as marcações, tudo, mas o importante é funcionar né? E vamos ao que realmente interessa, que é a arma. Galera, essa arma aqui é extremamente famosa, já tem vários vídeos na internet contando a história dela, aqui eu vou fazer apenas a análise. Pessoal, e por que que essa pistola é tão especial? Ela é tão diferente das outras né? É uma pistola grande, eu vou colocar na tela aí o comprimento, altura, largura, dá para ver que ela é grande, ela é pesada, ali na casa dos 1200 gramas, é um quilo e 200, é uma pistola bem pesada mesmo, eles chamam de embeu de Israel e realmente galera, isso aqui é um tanque de guerra, é fantástico por vários motivos, primeiro a simplicidade, por mais que seja uma pistola toda bonitona, cheia dos detalhes né? Ela é muito simples e principalmente quando eu desmontar ela para vocês, vocês vão entender o porquê. Ela é muito robusta, todas as teclas dela são bem robustas, e o gatilho, vamos iniciar por ele, tem muita coisa a se dizer dessa pistola, mas enfim, o gatilho, ação dupla né? Aqui começando, começa bem pesadinho, mas é uma força constante, não tem aquela diferença, você vai puxando esse gatilho, é sempre a mesma força, alguns gatilhos de ação dupla, você começa a puxar muito duro, aí de repente alivia e fica aquela coisa estranha, esse não, dá para ver que ele sempre vai a mesma força até o final e não é tão duro assim, igual algumas pistolas por aí né? Mas na ação simples né? Puxando aqui o primeiro disparo, na ação dupla, os subsequentes né? Vão ser todos na ação simples, tá aqui o carregador vazio aqui, eu achei um curso longo, porém extremamente leve, realmente é um, vocês podem ver com o dedo indicador, é um curso realmente longo, mas é leve, ele não tem parede, não tem nenhuma resistência diferente, nada, ele realmente é bem definido esse gatilho, o cão aqui é um estilo bem tradicional, não inventaram muita coisa nele, a parte que eu, uma das partes que eu mais gosto da pistola é essa empunhadura, é um beaver tail extremamente alongado, isso dá uma pegada muito boa, você sente que a arma está colada na sua mão, esse desenho aqui dessa empunhadura, eu achei fantástico, que ele é fundo, ao mesmo tempo é alto, então fica muito próximo aqui do cano né? A sua mão ela fica bem próxima, por mais que esse cano ele não seja tão baixo, eu vou até mostrar alguma coisa agora pra vocês, mas dá pra ver que a pegada dela é muito boa, tanto aqui na frente, quanto essa inclinação aqui que eu adoro, eu tenho 1,70 de altura, minha mão é tamanho médio, ficou muito bom, principalmente até pra o dedinho aqui, da mão fraca, vai dar pra apoiar, se você tiver uma mão muito grande, eu acredito que fique melhor ainda, essas pistolas, eu acho que fica melhor ainda pra quem é mais alto né? Enfim, a texturização dela aqui é bem simples, não é muito áspera, aqui é liso, mas não deixa a desejar, vocês podem ver que ela tem todo um formato especial né? Tem uma texturazinha bem discreta aqui, não é muito áspero, aqui também não é muito áspero, guarda-mato aqui liso, aqui tem uma leve texturização, também, na verdade a pistola em si ela é bem mais lisa né? Vocês podem ver que ela é muito bem acabada, mas dizem que não é tão bom quanto as antigas, se futuramente eu conseguir pegar um modelo antigo da Jericho, eu vou mostrar pra vocês, mas dá pra ver que é uma pistola realmente muito bem acabada, essa parte aqui de trás, algumas pessoas estão acostumadas com 1911, pode até não gostar, porque ela tem essa inclinaçãozinha, então alguns vão estranhar, mas eu sinceramente, adorei, preenche muito bem a mão, aqui ficou muito bom na minha mão né? Cara, você sente que a arma, parece que a mão da gente abraça a arma, é uma empenhadora fantástica, vê um trilho bem grande aqui, acho que você não vai ter dificuldade com lanternas, o guarda-mato aqui, bem grande também, muito espaço, você vai poder usar com luvas sem problema algum, o retém do ferrulho, dá pra ver que ele é estendido, deixa eu tirar o carregador, ah, aproveitando, falando de carregador, aqui o retém, o botão liberador e o carregador, ele é muito macio, levemente estendido, não é aquela coisa cumpridona demais, mas não vai precisar tirar a mão aqui, desfazer a empunhadura, pra liberar, bem macio o botão, o carregador já mostrei pra vocês, a parte aqui de baixo, não tem nenhum funil, mas o carregador é leve, não sei nem se dá pra chamar isso aqui de funilado, eu sei que eu não tive problemas, pra recarregar, na verdade eu achei bem o espaço, dá pra ver que ele tem um espaço bom aqui, então acho que dificuldade pra se fazer, uma recarga ali mais rápida, não vi dificuldade alguma, então dá pra ver o acabamento dele muito bom, não tem nenhum aqui, o acabamento é realmente ótimo, o carregador que eu achei que tem um pouquinho de quino aqui nas extremidades, mas isso é coisa mínima, enfim, as teclas aqui, todas muito boas, a trava bem macinha, bem definida também, dá até pra apoiar o polegar aqui, como ele não tem desarmador do cão, isso eu acho uma baita vantagem, não tem desarmador, dá pra você apoiar o seu polegar aqui, então isso aí eu achei fantástico, dá pra apoiar muito bem na verdade, fica ótimo, enfim, aqui daria pra apoiar, a pessoa dependendo da forma como ela atirar, mas eu achei meio estranho, se fosse mais pra frente, seria um bom apoio, mas algumas pessoas gostam de atirar de certas formas diferentes, né, o ferrolho, como vocês viram, esse recorte aqui, que tá sendo muito inspirado em alguns pistolas, ultimamente, aqui é a origem da Desert Eagle, por falar em Desert Eagle, ela é conhecida como a Baby Desert Eagle, essa aqui especificamente em 9mm, tem em 45mm também, com a capacidade bem mais baixa, mas enfim, apontando aqui pra câmera, viu pessoal, ela lembra também a Desert, ela é levemente triangular, igual na Desert, esse trilho aqui, ele meio que tira um pouco da graça aqui na frente, mas a Desert é bem triangularzona, então acaba que lembra um pouco, uma coisa que vocês devem ter notado, que ela tem de diferente, né, o ferrolho dela é pequenininho, a armação dela é bem alta, isso faz com que você consiga fazer uma pegada mais alta na pistola, sem estar tocando ali o ferrolho, né, até porque esse ferrolho, ele sendo mais curto, ele trabalha até de forma mais rápida, eu acho isso bem interessante, ele é mais leve, então o pessoal que gosta de customizar armas, já viram que cortam o ferrolho pra tirar peso, né, então, esse ferrolho ele é leve, e onde tem que ter peso, que é aqui na armação, ela tem bastante peso, tem bastante massa, a mira dela é de um pouco diferente da versão mais antiga, é uma mira que não tem ajuste, porém, são três pontos, nossa, eu tô achando até a massa de mira dela um pouco pequena, isso é bom, eu não gosto muito de, essas massas grandonas, né, as miras são baixas, isso também eu vejo como uma vantagem, tem umas pistolas que ficam muito altas, eu não, eu sinceramente, eu não vejo aqui como vantagem, mas enfim, acho que na parte de fora, já deu pra fazer a análise, né pessoal, do lado esquerdo aqui, não tem nada ambidestro, nem trava, nem retém, não tem literalmente nada aqui, o botão aqui do carregador, que pode ser invertido, enfim, agora, deixa eu desmontar ela pra vocês, desmontagem é bem simples, viu pessoal, aqui eu tiro o carregador aqui, puxou aqui pra trás, tá vendo essas duas bolinhas, você simplesmente alinha elas, aqui, desse lado, tem esse pininho, se você consegue ver, aí o pininho, você vai empurrar ela quando alinhar, essa arma, como ela é nova, tá extremamente dura aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse carregador, deixa eu ver como é que eu vou alinhar aqui, pra alinhar, e vou empurrar o carregador, deixa eu, acho que vai ficar mais fácil, infelizmente não vou poder mostrar do lado de lá, que eu vou, deixa eu ver, como é que eu mostro isso pra você, não vai dar pra mostrar não, alinhou, empurrou, deu aquela destacada, né pessoal, essa aqui no retém, só puxar, com a mão, e vou ver o tanto que é simples, desmontagem, empurrar, olha aí, olha o tamanzinho do ferrulho, dá uma olhada, muito bacana, a mola recuperadora dela, eu achei muito macia, bem macinha mesmo, aquela coisa que sai voando, não, eu achei muito macia, esse aqui vai ciclar, qualquer munição assim, uma carga mais fraca, ela vai ciclar, que é uma beleza, puxar aqui pra vocês o cano, aí pessoal, o ferrulho, dá uma olhada, no tanto que é pequeno, lógico, não é um ferrulho pesadão, mas é muito robusto, eu vou ver as canaletas ali, cara, olha, é muito, muito robusto, a impressão que vocês tem aí pro vídeo, é sempre diferente, né pessoal, mas quem pega em mãos, dá pra ver, a pistola é fantástica, agora, falando em robustez, olha isso aqui, tudo muito reforçado na arma, isso aqui é uma arma, extremamente resistente, arma raiz mesmo, muita história aí nas costas, como mostrei pra vocês aqui, em metal, pesadinha, bem pesadinha, não tem nada de plástico aqui nessa arma, falar de plástico mesmo, é só essa tala aqui, que tem até versões com madeira, mas enfim, o cano, o cano até leve, não é um cano pesadão, mas dá pra ver que ele é bem robusto, não é um cano bull, mas sinceramente nem precisa, a arma em si é toda robusta, cara, que fantástico, a montagem, muito simples também, vou colocar aqui, parece até a montagem de um Strike Fire, é difícil me botar, vou limpar a câmera pessoal, mas vamos lá, olha aí, aqui da frente, esse é, mas já é isso, esse detalhe, encaixou, vai alinhar aqui de volta, engatar o retém, o ferrolho, aqui, vamos lá, extremamente simples pessoal, arma que eu não tenho costume, mas é tão simples, tão simples, aqui ó, um ponto que eu vejo como negativo, entre aspas, é porque aqui na frente, não tem retenção, e com a minha mão, ela está cheia de óleo, não fica fácil aqui, mas aqui por trás, muito bom, lembrando que, esse ferrolho, por ele ser pequenininho, causa estranheza no início, se você não está acostumado, com esse tipo de arma, isso é questão de costume, relembrando, costume, você pega essa arma aqui, a primeira vez, você vai estranhar, porque você está acostumado, a encher a mão aqui, e não, esse aqui é pequenininho, então, acaba que você tem que acostumar, com isso, é puro óleo, então pessoal, não se esqueça, de entrar no Instagram, para ver o teste, é uma arma, que eu considero como fantástica, agora, o pessoal está rasgando, muita seda para a irmã dela, em Strike Fire, que é a Massada, ou Mazada, fantástica, que eu vou estar mostrando aí, no próximo vídeo, porque o pessoal apaixonou tanto nela, muito obrigado, por ter assistido, cara, uma honra, ter pego essa pistola aqui em mãos, quem sabe no futuro aí, eu consigo uma dessa, e torço, para que você, esteja me assistindo, também consiga, porque, cara, é fantástica essa arma, fantástica, acho que, algum de vocês, nunca pegou em mãos, quando pegar, vai surpreender, com certeza, e muito obrigado, por ter assistido até aqui, não se esqueça, se inscrever, deixar o joinha, isso ajuda demais o canal, e deixa o joinha, porque ela realmente merece, viu pessoal, olha que coisa mais linda, muito obrigado, até a próxima.